De falar que é possível manter a calma no meio da correria, mesmo a 300 km por hora. Quando a gente cai de um avião, mesmo de cabeça para baixo, indo em direção ao planeta, a gente consegue induzir um estado de calma através da respiração, através do controle mental diante dessa situação de extrema diversidade. Desde pequeno, eu sonhei que um dia eu iria voar. Sabia que ia trabalhar com algo relacionado ao voo, mas foi quando eu fiz 19 anos que eu experimentei a queda livre pela primeira vez. E aí eu me encontrei ali em um estado de presença plena. Voar com apenas o corpo e os diferentes formatos aerodinâmicos do ar, nos proporcionando essa sensação de ter superpoderes. Logo após eu me formar na Faculdade de Educação Física, acreditei no sonho, fui morar fora do Brasil e depois de dois anos eu já estava competindo no circuito internacional de paraquedismo. E quando tudo parecia estar fluindo, bem tranquilo, eu sofri um acidente, onde eu trinquei o cóccix. E aí eu aprendi como curar o corpo através da mente. Foi quando eu conheci a yoga, a prática da meditação, da respiração, e principalmente os exercícios respiratórios. Além de me reabilitar em pouquíssimo tempo, eu consegui ganhar uma consciência corporal que nenhuma quantidade de saltos e treinamentos físicos dariam aquela consciência que eu consegui atingir com a prática da meditação e da respiração. Estava constantemente procurando fazer o meu máximo possível. E foi quando eu me percebi com uma síndrome de burnout. E entendi que fazer o máximo possível não é o mesmo do que fazer o seu melhor possível. E devido ao esgotamento profissional, eu desenvolvi várias fobias, além de um extremo cansaço e uma fadiga física e mental. Foi então quando eu mergulhei ainda mais na prática do yoga, curando a mente através da saúde com o corpo físico, chegando a níveis mais elevados de foco e concentração. De volta ao Brasil, depois de 12 anos fora, eu mergulhei ainda mais em conhecimentos para os domínios da mente, como curso de programação neurolinguística, coaching, hipnose, neurociência, além da minha certificação de instrutor de yoga e meditação. E depois de seis anos atuando ainda mais como gestor e coach de comportamento humano, eu me vi num período muito interessante que foi prestes a tirar um tão esperado ano sabático. E foi quando eu resolvi fazer um salto de paraquedas, já logo no começo, prestes a viajar para vários lugares do mundo. Foi quando a minha vida mudou drasticamente devido a esse acidente que aconteceu no dia 8 de setembro de 2018. O meu pensamento acelerado, a minha ansiedade por estar prestes a viajar no início desse ano sabático me levaram quase a um acidente fatal. Meu mindset de focar em soluções e não reclamar em problemas me salvaram de uma possível colisão a 80 km por hora. Eu acabei voando 50 metros, diminuindo a velocidade e resultando apenas com sete fraturas leves. Quatro meses depois, já estava de volta aos ares. Foram três grandes momentos e três grandes aprendizados. Primeiro, eu curei o corpo através da mente. Depois, curei a mente através do corpo. E terceiro, entendi a importância do equilíbrio corpo, mente e energia. Não importa o quanto tecnicamente você pode estar preparado para agir diante de uma situação de extrema diversidade, mas sim o quanto você treina a sua mente todos os dias da sua vida. São 30 anos de experiência, 19 mil saltos, 15 mil alunos atendidos, mais de 13 mil horas ensinando as pessoas a dominarem a mente diante de grandes desafios. Quer viver em alta performance? Então comece com pequenos momentos de atenção plena, inseridos no seu dia a dia, independente do contexto em que você se encontra. Não, eu não estou aqui para te vender uma fórmula mágica que em poucos passos você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Mas sim, é possível, através desses conhecimentos, com simples técnicas, não custando muito mais do seu tempo no dia a dia, você adquirir hábitos mais saudáveis e viver em alta performance com equilíbrio saudável.